Olá alunos, eu sou a professora Fernanda e estaremos juntos na última aula de formação sócio-histórica brasileira e essa aula é referente à unidade 4 do nosso conteúdo e hoje vamos falar do regime militar, a transição democrática e o liberalismo. Bem, nessa unidade, a unidade 4 do nosso conteúdo, nós vamos conhecer um pouco sobre a história da implementação do regime militar nas décadas de 1960 a década de 1980. Então a gente vai conhecer suas iniciativas políticas, econômicas, repreensivas e os movimentos de resistência à ditadura militar. Também vamos analisar o contexto às ações que viabilizaram a reabertura democrática do país e como foi essa reabertura se estabelecendo gradativamente. E por fim, nós vamos refletir sobre as principais ações políticas e econômicas nos governos federais dos anos de 1980 a 2000, ou seja, mais precisamente de 1985 a 2000 e suas consequências para o desenvolvimento do Brasil e para a vida do brasileiro. Então, nosso objetivo de aprendizagem é, um, a gente vai analisar a implementação do regime militar brasileiro. Dois, a gente vai conhecer os fatores que colaboraram para o desfecho do regime militar e a reabertura política e democrática do Brasil e vamos refletir sobre os governos federais no clima democrático, especialmente nas ações do campo social, político e econômico considerando os limites e resistências. Então, a gente parou ali quando o João Goulart foi deposto por militares. Então, provisoriamente, com a deposição de João Goulart e com o aval dos militares, o presidente do Congresso Nacional, que era o Aniero Masli, ele assumiu a presidência da República do Brasil do Brasil, do dia 2 a 15 de abril de 1964. Uma vez que foi deposto o João Goulart, então, os programas de mudanças que foram propostos por ele foram anulados a partir do dia 31 de março de 1964. E se estabeleceu, então, uma ditadura sobre a liderança das forças armadas, com o apoio do segmento da sociedade civil, a exemplo da liderança do partido da UDN. Então, para garantir o estabelecimento do regime militar, os líderes, eles se empenharam em desarticular os focos de resistência, aquelas pessoas que eram contra o regime militar. Então, onde é que eles foram? Quem foi atingido nessa desarticulação? Eles combateram, principalmente, a organização de representação de trabalhadores, que é o caso da CGT, que era a Central Geral dos Trabalhadores, também os movimentos de estudantes, como a UNE, a União Nacional dos Estudantes, e os movimentos de base da Igreja Católica e Liga dos Camponeses. Então, no dia 9 de abril, em 1964, foi aprovado o primeiro ato institucional, o primeiro de cinco atos institucionais. E o que é que veio esse ato institucional? O que é que trouxe esse ato institucional? Através do AI-1, o primeiro ato institucional, deu-se a nomeação do general Humberto Alencar Castelo Branco, que foi o primeiro presidente da era militar do Brasil. Então, além de colocar o general Humberto Alencar Castelo Branco, ou o mais conhecido como Castelo Branco, no poder, esse ato preservava as instituições federais e estaduais e estabelecia eleições indiretas para presidente e vice-presidente. Então, é a eleição do Congresso Nacional. garantia o direito do presidente enviar, aí eu quero que vocês prestem atenção, o primeiro grande ato do regime militar, que foi o AI-1, que ele garantiu ao presidente enviar propostas para o Congresso Nacional propostas para a Constituição brasileira, que no caso, na época estava em vigência a Constituição brasileira de 1946, que determinava a promoção e a investigação de combate a crimes contra o Estado ou a ordem pública e o poder dos comandantes maiores da Força Armada, que assinaram esse primeiro ato institucionais de confiscar direitos políticos ou anular bandatos de vereadores ou deputados. O Rezende tem uma fala muito interessante, que ele vai falar aqui, aí eu vou ler para vocês. O ato institucional de abril de 1964 dava início a um processo de busca pelo regime de reconhecimento em torno dos valores fundamentais. Aquele era mostrado pelos militares como um elo entre a democracia e a autoridade, uma vez que ele teria mantido a democracia representativa, pois as eleições de 1965 estariam garantidas, bem como a posse do presidente que fosse eleita pelo povo no ano subsequente. As medidas postas em prática pelo primeiro ato institucional eram justificadas como as únicas formas de se alcançar o cenamento do Estado para expulsar os elementos contrários ao regime que estava se formando. Então, com esse primeiro ato institucional, esclarecia-se o sentido dado pelo regime à democracia, uma forma de submissão do legislativo ao executivo, uma impossibilidade de divergência de toda e qualquer força social. O que quer dizer, Montesquieu, antigo, ele instituiu, ele criou o conceito dos três poderes. E esse conceito dos três poderes permite a maioria das democracias do mundo. O que são os três poderes? No caso do Brasil, o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. O poder legislativo é composto para as pessoas que legislam, que fazem leis, no caso dos deputados. Então, o executivo é a figura do presidente e o judiciário é a parte do judiciário, o STF. Então, qual é o conceito desses três poderes? Para que eles servem? Os três poderes servem para limitar os próprios três poderes. Então, no conceito de três poderes, é poderes independentes e harmônicos entre si. Então, quando eu pego um poder e divido em três, eu estou limitando esses poderes. Então, o legislativo não pode passar dos limites, o executivo também não, o judiciário não pode passar dos limites também. Então, quando eu retiro um desses poderes, eu faço com que o executivo, seja o presidente da república, tenha poderes ilimitados. Eu não tenho freios e contrapesos, que é o que fala, o que pretende, o que propõe a delimitação de poder. Então, dito isso, você já começa a perceber que o regime militar já tenta fazer essa manobra para que se diminuísse os poderes e deixasse tudo na mão do executivo. Esse ato institucional, o 1 de abril de 1964, deu origem a uma busca pelo regime dos reconhecimentos do regime militar. Então, naquela época também existia, no contexto histórico mundial, a Guerra Fria. Uma parte estava nos Estados Unidos, com sua viés capitalista, e do outro lado estava a União Soviética com sua viés socialista. Então, sob o comando dos militares, o Brasil se alinhou ao bloco do Ocidente, do bloco capitalista, que é sobre a liderança dos Estados Unidos, e prontamente os americanos consideraram legítimo o governo militar, e até mesmo financiou grande parte dele. Castelo Branco, o primeiro presidente, foi originado da Escola Superior de Guerra. Ele alegava ter um propósito de governar para garantir uma democracia circunscrita, no qual atuaria em prol de um Estado reformulado politicamente e economicamente, voltado para o enfrentamento do comunismo e para a promoção de democracia no país. Democracia entre aspas. A gente sabe que, daí para frente, o negócio começou a se desandar. Quando chegou, passamos pelo momento mais autoritário que o país já passou. Então, empenhado em combater as existências ao regime militar, ele concebeu ao Serviço Nacional de informações, ou seja, que era um recurso de repressão adotado naquela época. E, além disso, ele principiou, coisa que ia continuar sendo uma prática do regime militar, as perseguições políticas, viabilizando caçações de mandato a todos ou torturas de todos aqueles que se colocavam contra o regime. As prisões arbitrárias também começou ainda no primeiro presidente militar com Castelo Branco. Então, os líderes de movimentos camponeses e sindicatos foram assassinados ou desapareceram. Os governadores perderam seus mandatos, o caso do governador Miguel Arraes, de Pernambuco, outro caso do governador João Doria, de Egipto. Então, todos foram caçados. Líderes brasileiros como Celso Furtado, Darcy Ribeiro, João Goulart, Jânio Quadros, Brizola, Luiz Carlos Prestes, todos esses perderam, foram caçados, perderam os poderes políticos. E sedes da União Nacional dos Estudantes e do jornal Da Última Hora, que foram, que era favorável ao governo João Goulart, foram extintos. E passaram a agir na clandestinidade. A UNE, por exemplo, a União Nacional dos Estudantes, ele foi um forte aliado para a redemocratização do país. Mas, continuando, no 27 de outubro de 1965, foi estabelecido o ato institucional número 2. Estamos em 2D5. Por meio desse ato institucional, foi criada a eleição indireta para presidente, anulou os partidos políticos e modificou a composição do Supremo Tribunal Federal, ou seja, alinhou ali os três poderes. O presidente foi dado ao poder de ordenar o Estado de incídio de 180 dias, sem a necessidade de consultar o Congresso, de estabelecer o recesso desse Congresso e de exercer intervenção direta aos Estados da Federação, até mesmo demitir os funcionários. Esse ato foi compreendido como arbitrário e teve várias reações, através de passeatas nos centros urbanos, principalmente organizado pelo movimento estudantil, que agora estava agindo na clandestinidade, e mais essas totas e qualquer tentativa de protesto, de indagação e de questionamento do regime militar foram violentamente combatidas. Então, aí sim, foi a reação do governo à vitória conquistada da oposição nas eleições estaduais de alguns estados, que eram Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, venceu candidatos da oposição ao governo militar e instituíram o ato 2, justamente para poder mexer com essas eleições. Então, eles extinguiu os partidos políticos, esse ato institucional também, e ele permitiu a formação exclusiva de duas legendas. A Aliança Renovadora Nacional, que foi a Arena, e o Movimento Democrático, que é o MDB. O Arena era o partido do governo. Eram um corpo político, defensores do regime militar. O MDB foi a legenda de oposição consentida. Ou seja, eles fingiam que tinha algum tipo de oposição, mas, na verdade, era uma oposição que era consentida para ter aquela falsa noção que existia democracia, onde já não existia há mais algum tempo. Aí a gente vai para o campo econômico, visando a combater a inflação, que alcançava 100% há um ano. O governo Castelo Branco criou o plano de ação econômica do governo. E, por meio dele, foi revogada a lei de remessa de lucros, promulgada por João Goulart, em 1962, estabelecidos a abertura da economia brasileira para a capital estrangeira e o controle da linha de crédito para o segmento privado, determinada a diminuição dos gastos públicos. Foi determinada também a contenção dos salários, o fim da estabilidade e criado o Fundo de Garantia por Tempo de Estreviço, o nosso conhecido FGTS. Esse recurso foi capaz de fazer circular o financiamento do Banco Nacional de Habitação. Então, foi consolidada a ideia de estabelecimento de um nacionalismo livre de ameaças de movimentos de resistência, livre de oposição e com o empréstimo do FMI, o Fundo Monetário Internacional, o Brasil conseguiu atrair novos investidores de estrangeiro e, no plano econômico, o Castelo Branco assistiu uma queda da inflação muito grande, que estava 100% ao ano, e, no entanto, o país alcançou uma estabilidade econômica a custo da ampliação da exploração da força de trabalho dos brasileiros. Aí temos mais dois atos institucionais, o 3 e o 4, que a Constituição Federal de 1946 foi reeditada. O ato institucional número 3, por exemplo, determinou que as eleições para prefeitos e governadores deveriam acontecer de maneira indireta por questão de segurança nacional. O ato número 4 convidou o Congresso Nacional por meio de sessões extraordinárias para aprovar uma nova Constituição Federal. E essa Constituição foi aprovada em 1967. E o Poder Executivo passou a ter mais poderes que todos os outros poderes da Federação. E esses outros poderes da Federação tiveram as autonomias restritas. Então, foram aprovadas leis que também davam poder a seguimento de segurança do Estado, a combater qualquer tipo de resistência que pudesse colocar em risco a segurança nacional. Essa lei ficou conhecida como a lei da imprensa e a lei da segurança. E o processo de sucessão, depois de Calastelo Branco apareceu mais alguns outros presidentes dessa era militar, teve início no ano de 1966, em que disputava o governo uma linha apresentada por militares ligada a Calastelo Branco, considerados moderados, e aqueles ditos de linha dura. Então, tinham duas saídas. Ou aqueles militares ligados ao primeiro presidente, que era o Calastelo Branco, e outros militares que estavam mais, que tinham uma postura mais linha dura, que tendo como liderança o Arthur Costa e Silva. E o desfecho foi a vitória dele. Opa, passei demais, Arthur Costa e Silva. Uma das primeiras medidas atotadas por Costa e Silva, quando ele assumiu o governo, foi demitir todos os civis dos cargos de confiança, colocando apenas militares. Ficou somente dois. O Hélio Beltrão, que era o ministro de Planejamento, e o Delfim Neto, que era o ministro da Fazenda. Então, o Delfim Neto e o Hélio Beltrão, eles implementaram uma política econômica que tinha um objetivo a retomar do crescimento do país, evitando o aumento da inflação. Então, para que isso fosse possível, eles determinaram o aumento de linha de crédito para a iniciativa privada e criaram também o Conselho Interministerial de Preços, que visava o controle de preços, como o nome já diz. E, além disso, eles criaram, eles implementaram valores oficiais dos salários dos setores privados e públicos. Então, essas iniciativas tomadas pelos ministérios civis tiveram resultados positivos, pois posicionaram o crescimento do produto interno bruto de 10% e 11%, cresceu o número de investidores brasileiros, empresas do Estado brasileiro cresceram e a classe média e alta conquistaram uma concentração de renda. Esse período, que perdurou entre 1968 a 1963, passou a ser chamado como milagre econômico. E o resultado desse milagre econômico, a gente vai conhecer depois. Então, quando alguém disser que a época da ditadura militar foi uma época que teve grandes crescimentos econômicos, a pessoa que falou isso não está mentindo. Mas, a custo de quê? A gente vai ver o resultado disso. Eu não sei se vocês lembram, é claro que vocês lembram, da aula passada, quando a gente vai falar do governo de Juscelino Kubitschek, Constituição Brasília, 50 anos em 5, onde teve esse grande crescimento econômico a custo de investimentos estrangeiros. Foi a mesma coisa que aconteceu, que essa conta do milagre econômico vai ser cobrada lá na frente. Então, continuamos. Os integrantes do grupo de poder do Regibilitar se empenhavam em demonstrar que existiam pontos de conexidade entre a proposta da democracia e as realizações econômicas daquele período. O que foi denominado milagre econômico era enfatizado com a ratificação dos propósitos da ditadura de construção de uma nação que prevalecesse uma suposta democracia com responsabilidade. Então, no governo Costa e Silva houve protestos de estudantes por meio de uma realização de comissos relâmpagos e passeadas. E um desses momentos se deu no dia 28 de março de 1968. E, nesse dia, alguns estudantes estavam protestando pela alimentação oferecida pelo restaurante universitário do Rio de Janeiro. E, nesse embate entre estudante e polícia militar, foi feito o primeiro, o conhecido, oficialmente o conhecido, o primeiro vítima da ditadura militar, que foi a morte do estudante Edson Luiz, que tinha 16 anos. Essa foto que a gente vê aqui do lado do Costa e Silva, vítima de um tiro, disparado pela polícia. O corpo do estudante foi conduzido para a Assembleia Legislativa, onde aconteceu um velório e um enterro de extrema comoção e estiveram em torno de 50 mil pessoas. Então, começam aí as primeiras incômodos, grande incômodos, do regime militar. Essa morte do Edson Luiz serviu de motivo de outras inúmeras passeatas em todas as capitais do Brasil, que foram novamente reprimidas de forma violenta e suscitando a aversão de setores da classe média do Rio de Janeiro, que estava bastante diminuindo com essa situação e articulou a passeata, já chamada a passeata dos 100 mil, no dia 21 de junho de 1968. No Congresso Nacional, o deputado do MDB do Rio de Janeiro, Márcio Moreira Alves, ele se posicionou em plenário contra a ditadura militar nos dias 2 e 3 de setembro de 1968. O discurso do deputado Márcio Moreira foi encaminhado para as bases do governo e os oficiais consideraram o posicionamento de Márcio Moreira Alves como um atentado contra a democracia estabelecida. Então, diante disso, o governo enviou para o Congresso Nacional a solicitação de um processo contra o deputado. mas esse processo foi, esse deputado foi absorvido por 206 votos contra 14. Porém, isso deu vazão ao que viria depois, o ato institucional número 5, que foi o ato institucional mais violento de todo o regime militar. Então, diante dos processos, os protestos, desculpa, diante, essa perda, essa perda do do regime militar a respeito do deputado Márcio Moreira, foi instaurado aí o ato institucional número 5. E, por meio desse ato, o presidente poderia suspender o Congresso Nacional, instiguir mandatos de vereadores, deputados e senadores, exercer intervenção direta sobre o município, os estados e a federação, dar demissões a juízes, suspender direitos políticos de qualquer cidadão por um período de 10 anos, aprovar leis, por meio de decreto, censurar manifestações de cunha artístico, cultural, imprensa, suspender a rabioscópios e ordenar o estado de sítio. O Rezende vai dizer que o objetivo desse ato institucional era completar a revolução que, segundo Corte Silva, já era democrática na sua origem, porque levava encontros ansiosos brasileiros, a se passear todos os 100 mil, eles não lembraram. Os constantes atos de questionamento desse regime eram democráticos, não eram democráticos, segundo eles. Então, com o estabelecimento do AI-5, os movimentos de oposição do regime militar passaram a agir na clandestinidade. Então, eles organizaram iniciativa de guerrilha rural, por exemplo, PCdoB, a Irrubana, a Aliança Nacional Liberadora, a Vanguarda Armada Revolucionária e o Movimento Revolucionário, 8 de outubro. Por par do governo, havia iniciativas repressivas, contando com grupos de atuação clandestina, desenvolvendo as atividades que iam, desde a espionagem, a assassinato de supostos inimigos do regime. E, nesse período, o governo criou o mecanismo de repressão, como a Operação dos Bandeirantes, o OBAM, o destacamento de operações de informações, o Centro de Defesa Interna, que é o DOICOD, e o Departamento de Ordem Pública e Social, que foi o DOPS. Então, com a saúde fragilizada, Costa e Silva deixou o cargo de presidente em 1969, sendo substituído por uma junta militar e, posteriormente, pelo Emílio Médici. Aqui está ele. O governo de Médici foi marcado pelo agravamento da perseguição dos opositores. Resultou, dentre outros acontecimentos, a morte, a gente está vendo aí a capa da revista Veja, na ocasião, da morte de Carlos Lamarca. E Marighella também morreu, nesse período. O respaldo do AI-5, o Médici, ele vai censurar a imprensa. Ele evita que seja vinculada notícias negativas sobre o regime militar a respeito das torturas praticadas nos porões do DOICOD e, diante disso, tais informações passaram a circular de maneira clandestina. Para massacrar o clima hostil imposto pelas iniciativas de repressão, o governo Médici investiu em propaganda de cunho ufanista. A apologia do progresso do país, as medidas adotadas no milagre econômico, e ainda contou também com outra... Ele utilizava aquelas frases também, conhecida a ditadura militar, Brasil, homem, eu deixe, ninguém segura esse país. E também teve a Copa de 1970, com uma longa publicidade governamental que dizia para a Frente Brasil, a Copa de 1970, a Copa de Pelé. Então, tinha todas essas artimanhas para se colocar a propaganda a favor do governo militar. Então, mas, na verdade, muitos brasileiros foram presos, foram torturados, foram acusados de colocar em risco a segurança nacional. Algumas dessas pessoas guardam traumas até hoje, outros perderam as suas vidas, outros ninguém sabe onde é que anda, desapareceram, estão desaparecendo até hoje. E por iniciativa de lideranças católicas vinculadas à teologia da libertação, foi elaborado um dossiê que reúne relatos e documentos sobre torturas praticadas nesse período, que ficou conhecido como o livro Brasil Nunca Mais. No governo de Médicos foram criados também o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, de funcionamento até hoje, o Plano de Integração Nacional, o PIS, que a gente conhece até hoje também, e o Movimento Brasileiro de Alfabetização, o MAUBRAO, que não funciona até hoje. O Ernesto Geisel, ele foi eleito em disputa simbólica contra Ulisses Guimarães e Barbosa Lima Sobrinho. Ele foi sucessor de Médici. Ele assumiu a presidência da República no dia 15 de março de 1974. o seu governo surgiu os primeiros sinais de convencimento de uma reabertura política e deveria acontecer de maneira lenta, gradual e segura, contando com o protagonista do general Golbery Couto. Desculpa. Um desses sinais foi o crescimento do número de deputados e senadores eleitos para o pleito de 1974 e consequente baixa nos números dos políticos ligados à Arena, que era aquele partido que era a favor do governo militar. E também no governo do governo Geisel, ele começa a dar sinais de crescimento de uma volta para a reabertura democrática do país. Aí eu tenho o governo de Figueiredo, nesse mesmo ano que tomou posse o Geisel, que era por um pouco período, entrou o Figueiredo, o João Figueiredo. Ele foi aprovada a lei da anistia nesse mesmo ano que Figueiredo tomou o poder. Ele foi aprovada a lei da anistia, que é uma norma que perdoava todos os crimes cometidos em defesa do regime. No governo Figueiredo, o Delfi Neto, como ministro da Fazenda, ele enfrentou uma grave crise financeira, já estávamos, colhendo os frutos, as consequências do tal milagre econômico. Com os empréstimos que foram concedidos pelo Fundo Monetário Internacional, o Estado brasileiro teve que atender às demandas de banqueiros internacionais que passaram a interferir indiretamente, ou seja, diretamente na política econômica nacional. Então, o Brasil estava sem recursos para pagar essa dívida, o que é que ele fez? Pediu mais dinheiro emprestado. E isso agravou ainda mais o problema. A inflexão que no começo, antes do milagre econômico, estava chegando a 100% ao ano, agora chegou a 200%. Dobrou. Dobrou o custo de vida, a desvalorização do salário, o crescimento do número de desempregados. e todos esses problemas posicionaram um crescimento de insatisfação popular e nas eleições de 1982, vários candidatos de oposição conseguiram uma vitória. Então, por meio da implementação de uma reforma política pelo governo de Figueiredo, foi retomado o plupartidarismo, diante disso, a Arena se tornou um partido democrático social PDS. O MDB passou a ser o partido democrático, o PMDB, e além desses partidos surgiram o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, o Partido dos Trabalhadores, o PT, o Partido Progressista, o PP, o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. E também foi estabelecida também a eleição direta para governadores. Aos poucos, a campanha de redemocratização no Brasil foi adquirindo bons resultados por meio de movimentos do Direta Já. O processo de redemocratização no Brasil teve vinculação com a Direta Já, que foi um movimento de cunho civil realizado entre os anos de 1983 e 1984, que defendia a convocação de eleição indireta para a presidência da República e o movimento reunia políticos intelectuais, pessoas perseguidas pelo regime militar, movimentos sociais, artistas, estudantes e essas pessoas se reuniam em comícios em vários capitais federais. Um desses comícios vocês podem ver aí na foto foi o comício realizado em janeiro de 1984 na Praça de Sete São Paulo que juntou cerca de 3 mil pessoas e a partir daí só foi aumentando. Em abril, Rio de Janeiro reuniu 1 milhão de pessoas. Em São Paulo, de novo, foi realizado um comício que mobilizou 1 milhão e 700 mil pessoas, quase 2 milhões de pessoas. E o denominado o Senhor das Diretas, Ulisse Guimarães, do BMDB, o antigo MDB, foi uma das principais figuras de destaque do Diretas Já ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva e também de Osmar Santos que era um apresentador e também da cantora Fafá de Belém que foi apelidado a musa da Diretas Já. As manifestações que ocorreram levou muita gente às ruas e em represária o João Figueiredo aprofundou a censura da empresa, permitiu a violência policial em manifestações populares, chegando a comandar algumas prisões, mas o regime militar já estava em seus últimos dias, já se encontrava num processo de derrocada. Então, as principais lideranças ligadas ao movimento Diretas Já passaram a integrar a elite política brasileira que ganhava apoio para o processo de redemocratização no Brasil. No ano de 1984, Dante de Oliveira, que era o deputado federal que era um deputado federal do PMDB do Mato Grosso, ele apresentou no Congresso Nacional a proposta de reestabelecimento do direito das eleições diretas. A emenda teve apoio de 80% da população. A votação da emenda de Dante de Oliveira se deu no Congresso Nacional no dia 25 de abril de 1984, sem que a população pudesse acompanhar no interior do Planal. Para a emenda ser aprovada, era necessário 320 votos e não conseguiu. Então, foi colocada em votação, uma vez derrotada essa proposta, colocada em votação, Paulo Maluf disputaria com o Tancredo Neves as eleições indiretas. Então, contando com o apoio do Luiz Cisguimarães, Tancredo Neves, ele se tornou presidente do Brasil e pôs fim a 20 anos de regime militar, no dia 15 de janeiro de 1985. Porém, o primeiro presidente eleito fora do regime militar não chegou nem a assumir, ele morreu antes de assumir o governo. E com o falecimento de Tancredo Neves, José Sarney assumiu a presidência do país, afirmando que realizaria propostas defendidas por Tancredo. Em 1985, por exemplo, ele autorizou a realização de eleições direta para prefeito. o José Sarney encontrou um país mergulhado em crise, teve que enfrentar obstáculos com alto índice de inflação, desemprego, miséria, e além disso, ele herdou os equívocos da gestão do regime militar. Então, para fazer frente a esses problemas, especialmente almejar e controlar a inflação, o governo José Sarney estabeleceu o plano cruzado. Vocês podem ver mil cruzados na telazinha. E esse plano cruzado contou com a atuação de Dilson Funaro, o então ministro da Fazenda. Esse plano tinha como as principais medidas à substituição do cruzeiro pelo cruzado e as propostas do plano cruzado foram duramente criticadas, mas entre a população brasileira houve também uma certa aprovação. Outros planos para combater a inflação também foram implementados, como, por exemplo, o plano cruzado 2, Bressa e Verão também, são mais 3 planos, planos cruzados 2, o plano Bressa e o plano Verão. Nenhum desses planos conseguiram seu intuito, seu objetivo, que era combater a inflação. Teve vários acontecimentos importantes no governo de José Sarney. Nenhuma delas foi a elaboração da nossa Constituição até hoje vigente no país. da Constituição, a nossa Constituição de 1988. A primeira eleição direta após o regime libertário no Brasil se deu no ano de 1989. Então, após praticamente 30 anos, a população brasileira pôde escolher o seu presidente. e estava entre os candidatos para esse momento Mário Covas do PSDB, Paulo Maluf do PDS, Ulisses Guimarães do PMDB, Leonel Brizola do PDT, Luiz Inácio Lula da Silva do PT e Fernando Colo de Mello do PRN. se apoiando numa campanha que se apresentava com uma força política de combater a corrupção, acabar com a mamata, Fernando Colo de Mello passou a ser conhecido como Caçador de Marajás, que ele perseguia os servidores públicos que recebiam altos salários, as mamatas, ele atuava como governador do estado de Alagoas e chegou a cargo de presidência, ele conseguiu passar para a população a imagem de um político que lutava contra a corrupção, lutava incessantemente contra a corrupção, por isso que ele ficou conhecido como Caçador de Marajás, ou seja, uma referência à sua posição aos políticos e outros servidores públicos que recebiam salários extremamente altos, denominados os brasileiros menos favorecidos economicamente como descamisados, o marketing eleitoral de Colo de Mello conseguiu uma imagem de identificação com o referente do segmento social, os descamisados, prometendo uma retomada no desenvolvimento econômico e a diminuição das desigualdades sociais. Se baseando especialmente nessas ideias, Colo conquistou o carro da presidência e após derrotar no segundo turno o Lula, o candidato do PT. E um dia após o presidente Colo de Mello assumir o cargo, ele lançou o plano Colo. O que foi o plano Colo? Esse plano ele se resumia no bloqueio, aí já está, já começou, o problema do, além da corrupção, o primeiro problema que teve de descontentamento daqueles eleitores que estavam em busca de algo novo, algo diferente, ele bloqueou as contas correntes de cardeneta de poupança que excedesse a 50 mil réis, mil cruzados. Então, qualquer conta ou cardeneta de poupança que tivesse mais que 50 mil cruzados novos e se a gente for colocar esse valor para valores atuais, corrigidos atuais, é o que vale mais ou menos 5 mil e 500 reais. Então, trazendo-os por dia de hoje, se você tivesse a mais de 5 mil e 500 reais ou na sua conta corrente ou na sua poupança, foi bloqueado por 18 meses. E também congelou-se os preços, os salários e o que tomou toda a população de surpresa e gerou rapidamente uma insatisfação. Nesse período que era o ministro da Fazenda e porta-voz do Plano Real era a ministra Zélia Cardoso, uma figura muito interessante do governo de Fernando Colella, foi a testa de ferro dessas medidas impopulares que foi tomado por um plano econômico e uma mulher super nova, uma mulher super bem parecida e assim como o presidente, vocês aí no e-book de vocês, vocês vão até ver uma foto dela, vocês podem pesquisar, inclusive ela foi para programas como o programa de Silvio Santos explicar o que era esse confisco, mas a população não achou muito interessante, suicídios, invasões, ao congelamento de preço impediu dos vendedores do supermercado remarcar preço, então as pessoas que faziam isso eram presos, remarcar preço, subir o preço, eram presos e em nome da diminuição do tamanho do Estado, Fernando Collor determinou a demissão em massa de funcionários públicos federais, ele queria demitir mais ou menos 360 mil pessoas, chegando à economia de 300 milhões, ele extinguiu também autarquias públicas, determinou a abertura do país ao comércio e ao capital estrangeiros, e no primeiro dia, junto com o primeiro dia de governo, o Collor anunciou 22 medidas provisórias que incluíam uma reforma administrativa, extinção de instituições públicas, que ele dizia desnecessárias, privatizações de empresas estatais, a abertura externa da economia, há uma redução da liquidez da economia de 80%, e ele também parte do depósito bancário e da poupança no Banco Central foram disponibilizados para o seu, o dono desse dinheiro por um ano e meio e sendo depois liberado com juros em até 12 parcelas mensais e um mês depois as medidas provisórias estavam convertidas em leis. Então, logo nos primeiros anos, os funcionários autopostos do ministro Collor de Mero foram acusados de participar de corrupção. Inclusive, a esposa de Rosiano Collor foi suspeita de utilizar dinheiro público para beneficiar os familiares. a crise se agravou quando o irmão, o próprio irmão do presidente, o Fernando Collor, o próprio irmão, o Pedro Collor, fez denúncia, onde ele fez denúncias em uma entrevista épica para a revista Veja, dizendo todo o esquema PC, liderado pelo tesoureiro Paulo César Farias, logo depois assassinado com a sua companheira. E eram mais variados os tipos de corrupção, influências, trocas de favores, desvios financeiros. Então, essa CPI foi instaurada e o presidente Collor fez uma... Quando começou essa movimentação da CPI, o Fernando Collor de Maelo foi à televisão e convocou a população a saírem de pretos, todos de pretos, desculpa, todos de verde e amarelo para apoiar a nação. E o que aconteceu foi justamente ao contrário. Toda a população foi, saiu às ruas vestido de preto. Então, foi dada a entrada da impeachment, mas Fernando Collor de Maelo renunciou. Ele acabou renunciando. Fernando Collor de Maelo renunciou e assume quem? O vice Itamar Franco. O Itamar Franco que tinha como seu ministro da fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que acabou no governo de Itamar Franco, ele criou o plano real em vista de tentar equilibrar a moeda brasileira junto com o dólar e que ele conseguiu por um determinado é que parou o dólar real em um determinado período. Isso fez com que Fernando Henrique fosse o novo presidente do Brasil quando acabou a eleição de 1995 a 1998. O Fernando Henrique Cardoso foi eleito e reeleito à presidência da República de 1995 de 1995 a 1998 a 2002. No governo de Fernando Henrique Cardoso foi marcado por muitas privatizações, foi marcado também pelo apagão, conhecido apagão, a crise da energia elétrica no Brasil. e a Vale do Rio Doce foi privatizada nesse período. No segundo período do governo Fernando Henrique, o Brasil enfrentava uma profunda recessão econômica, o governo visando a controlar a inflação da atual iniciativa que buscava redução do consumo interno, o que levou rapidamente à taxa de desemprego. Isso na economia é chamado de taxa de curva de Philips. Quanto menor a inflação, maior é o desemprego. É isso mesmo. A inflação é inversamente proporcional à empregabilidade. Então, quanto menor a inflação, maior o desemprego. E em 2002 abre o Brasil entre no século 21 com a eleição do governo do Lula que ficou entre José Serra e Lula no segundo turno e venceu o candidato do PT. O Lula sempre teve engajamento nos movimentos populares, especialmente nas militâncias, nos movimentos sindicais e a criação do Partido de Trabalhadores e muitos brasileiros já alimentavam boas expectativas em relação a um governo de esquerda que assumiu a primeira vez a presidência do Brasil. Então, em termos diplomáticos, o país estabeleceu uma ruptura política de alinhamento automático aos Estados Unidos, então, ele abriu a gama, ele colaborou com a nova geografia comercial e, imediatamente, ele suspendeu a política de privatização de Getúlio, de Getúlio, de Fernando Henrique Cardoso, que foi iniciado na década de 90 e determinou o encerramento do financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento na obtenção de estatais por investidores estrangeiros. O Lula, no governo Lula, uma parcela do setor energético foi retomada pelo Ministério das Minas e Energia e a produção nacional de petróleo foi incrementada pela implementação de novas compras de plataformas, navios, construídos nacionalmente pela Petrobras e o fornecimento da Petrobras trouxe, como consequência, o ressurgimento da indústria do país e atingido a sexta maior do mundo. Bolsa Família, Brasil Alfabetizado, Educação de Jovens e Adultos, Programas de Readicação do Trabalho Infantil, Luz para Todos, Programas da Universidade para Todos, o ProUni, foram alguns dos projetos elaborados e implementados no governo Lula que receberam significativa parcela do público governamental. ele sendo reconhecido pela retomada do desenvolvimento do Brasil, baixa inflação, redução da taxa de desemprego, permanentes recordes na balança comercial, recorde na produção de automóveis, crescimento real do salário mínimo, consequência, recuperação do crescimento do poder de compra, o Lula encerrou o governo com aprovação superior a 80%, o que garantiu a eleição da candidata dele, Dilma Rousseff, que foi indicada do PT e foi a primeira mulher a assumir a presidência em 2011. O governo da Dilma, ela representou uma continuidade do governo Lula, contando com a preservação de projetos como Bolsa Família, o ProUni, o PAC, mas enfrentou uma alta inflação em 2011, resultando em uma restrição de créditos. Em termos de políticas externas e econômico, o PAC se aproximou da China e do Mercosul e dentro de uma política de privatização, ele cedeu concessão para o aeroporto de Guarulhos, Viracopos e Juscelino Kubitschek. Nos seus primeiros anos de governo, a Dilma obteve uma população, uma considerável popularidade e o que fez com que ela se reelegesse. Mas, também lembramos que obras na preparação da Copa no mundo, a ocasião da realização da Copa nas Confederações em 2013, ela começou a reenfrentar as primeiras resistências do seu governo, mas, ela conseguiu a reeleção em 2014 e assumiu em 2015, onde, mais tarde, ela sofreriu o impeachment e o governo passou para Michel Temer, chegando nos dias atuais do governo Bolsonaro, que a gente não pode analisar ainda, até porque esse governo ainda está em curso. Então, enquanto o ano passar, a gente não pode dar uma análise de forma imparcial. Então, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido e bons estudos. Até a próxima! um.